A cozinha precisa ser um espaço funcional, prático, bonito e aconchegante, já que muitas vezes está integrada à sala de estar ou está bem na porta de entrada da sua casa ou apartamento, sendo o foco principal do celular. Antigamente, a cozinha era vista como um espaço de trabalho, devendo ser separada, quase que escondida, para não atrapalhar o restante dos moradores. Porém, com a evolução da sociedade, a cozinha começou a ter uma nova importância dentro das casas. Ela deixou de ser apenas um local isolado de trabalho para ser o coração da casa, onde a convivência familiar se integra com a preparação das refeições. Essa mudança não reflete apenas a parte estrutural e de design das residências, mas em todas as necessidades dos moradores dentro das suas casas. Eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode deixar a sua cozinha prática e funcional, além de contar as alturas adequadas para você ter conforto usando a sua cozinha. Não importa o tamanho ou o formato da sua cozinha, esse vídeo vai te ajudar. Vamos começar pelo que vocês mais gostam de saber, a decoração. A organização do espaço e dos utensílios é a parte fundamental para uma cozinha funcional. Você pode aproveitar a parede sobre a cuba para integrar uma decoração útil que facilite o seu dia a dia e as suas atividades na cozinha. Como incluir uma prateleira não muito profunda de 5 a 10 centímetros já é o suficiente para você colocar temperos e especiarias usando os porta-condimentos bonitos. Você também pode aproveitar a parede para colocar uma barra de alumínio ou de madeira e pendurar colheres que combinem com a estética da sua decoração. Você pode aproveitar os armários abertos com nichos ou prateleiras para expor os eletrodomésticos portáteis como liquidificador, batedeira e cafeteira, ou então para organizar panelas ou então potes com armazenamento de alimentos. Tudo isso pode fazer parte da sua decoração e deixar a sua cozinha funcional. Apenas lembre de deixar visualmente organizado, sem exageros no armazenamento. Lembre de que já conversamos sobre ter espaços livres, então não deixe tudo muito juntinho, pois se estiver ficará difícil para você pegar esses itens sem desorganizar metade da sua cozinha. Use as cores ao seu favor. Então pense em qual estilo você usará na cozinha e qual você está utilizando no restante da sua casa. Eu vou falar só sobre estilos mais para frente, então fica aqui comigo até o final. Pense em qual sentimento você deseja ter dentro da sua cozinha. Já falei sobre as cores e sobre as combinações em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card e na descrição. A cozinha é um ambiente muito versátil. Dependendo do estilo da sua casa e das suas intenções, você conseguirá usar qualquer cor nesse ambiente, desde o preto até o amarelo e o rosa. Eu recomendo evitar cores que causem sensações de agitação dentro da cozinha, da sua casa ou do seu apartamento, pois é uma área que já demanda uma alta atividade. Então se você usar cores muito intensas, muito vibrantes, te causará um cansaço e um estresse maior. Ofte por cores que te mantenham ativa, porém sem trazer desconforto. Ou então cores neutras. Não exagere. Como eu falei, a cozinha por si só já é um ambiente agitado, então tenha muito cuidado para não poluir visualmente sua cozinha com muitas estampas, muitas texturas e muitas cores. Você pode usar cores e eu acho ótimo aproveitar o ambiente da cozinha para trazer mais vida dentro da sua casa com cores diferentes. Mas tenha em mente que os móveis são feitos para durar décadas se eles forem de qualidade. E uma reforma na sua cozinha para trocar o revestimento, principalmente do piso ou se eles estiverem em todas as paredes, trará complicações no seu dia a dia, já que a cozinha é um ambiente essencial dentro de uma residência. Então tenha cuidado durante as escolhas para não se arrepender no futuro. A minha recomendação é que você faça escolhas atemporais na decoração. Uma decoração atemporal é aquela que se passarão décadas e ela continuará atualizada. Continuará aconchegante e visualmente agradável. Existem situações que mesmo usando cores o ambiente continua confortável ao olhar. São aquelas cores mais suaves, menos vibrantes, em tons mais voltados para o terroso, ou então uma base branca apenas com detalhes coloridos. Mas tudo dependerá do equilíbrio. Você pode escolher um revestimento diferente, mas o estalhe em pouca quantidade. Como, por exemplo, apenas acima da bancada da cuba, em um tom suave, que você não irá enjoar facilmente. Inclusive, fazer um pequeno reparo no futuro para trocar o revestimento estalado em pouca quantidade é algo simples e fácil para fazer. Se a sua cozinha for integrada com a lavanderia, você precisará escolher se você deseja manter essa integração ou separar os ambientes. Se a sua cozinha for pequena, mais apertadinha e tiver a possibilidade de criar uma única bancada desde a cozinha até a lavanderia, pegando de parede a parede, será muito legal e trará uma sensação maior de amplitude na sua cozinha. Isso significa que ela parecerá maior do que realmente é. Mas lembre que o ambiente da lavanderia precisa estar sempre organizado, pois ele fará parte da cozinha e parte da sua sala também, caso esses três ambientes estejam integrados. Então use muitos armários de armazenamento fechados para a lavanderia. Aproveite ao máximo esse espaço, mesmo que seja com armários estreitos até o teto, para você conseguir organizar muito bem tudo o que você precisa. Além disso, você vai ganhar um espaço que teria uma divisória em bancadas. E cada centímetro que ganhamos em um ambiente pequeno faz muita diferença. Para a integração desses ambientes ser adequada e funcionar corretamente, o piso precisa ser o mesmo nos dois ambientes. Os móveis e cores também precisam seguir a mesma linha. Precisa ficar realmente uma integração desses dois ambientes como se eles fossem um só. Porém, se a sua cozinha já tiver uma separação, uma parede fechada, apenas com uma portinha de alumínio em PVC, se você tiver a possibilidade de tirar dessa parede e criar duas portas de correr em vidro, se possível que pegue toda essa área da parede, será uma ótima alternativa. Pois você estará mantendo a separação dos ambientes e poderá ter a lavanderia mais desorganizadinha e ao mesmo tempo você terá criado uma maior iluminação e ventilação nesses dois ambientes. Principalmente se a sua cozinha não tiver janelas. Então você pode deixar essa porta aberta e fechar quando for necessário. Algo que pode acabar atrapalhando é criar uma meia parede entre a lavanderia e a cozinha. Nesse caso, realmente o ideal é integrar esses dois ambientes ou fazer essa divisória de vidro. Seja com um vidro fixo e manter aberto o restante, ou então com uma ou duas portas de correr. A melhor solução para a sua cozinha vai depender muito das suas preferências e da sua rotina, mas essas questões devem ser avaliadas por você, para você entender o que pode melhorar dentro dos seus ambientes. Caso você queira ou precise usar mesa dentro da cozinha, escolha uma de tamanho adequado, uma que não atrapalhe na circulação dentro da sua cozinha. Uma alternativa, quando precisamos criar uma mesa com pouco espaço, é usar o canto alemão. No canto alemão, é feito um banco que fica fixo na parede, ele pode ser reto ou então fazer um canto mesmo com um L. Adicionar uma mesa, essa mesa pode ser redonda ou retangular e móvel, que seja possível mover ela de lugar, ou então fazer uma mesa fixa na parede. Essas geralmente são feitas sob medidas junto com o banco, e nessa solução você consegue aproveitar melhor o espaço. Já que o banco estará colado na parede, em alguns casos a mesa também. Isso vai reduzir o espaço de circulação necessário em volta da mesa, e você ainda tem a oportunidade de colocar cadeiras do outro lado da mesa, podendo as guardar quando você não estiver usando. Porém, a configuração do seu ambiente precisa ter um espaço mínimo necessário para esse banco e uma parede livre para essa instalação. Nesse canto alemão, inclusive, a gente consegue aproveitar o espaço interno do banco, criando uma espécie de tampa que manterá o espaço interno com acesso para o armazenamento. Em segundo lugar, o layout. O layout, para quem não sabe, é como se fosse um mapa para você organizar as coisas dentro da sua casa. É uma espécie de planejamento para dizer onde a cozinha vai ficar, onde vai ser o quarto, o banheiro e todos os lugares da sua casa. Ele também mostra onde estarão os móveis dentro de cada um desses ambientes. Essas áreas de móveis precisam se encaixar de uma maneira que faça sentido e que deixará sua casa bonita e funcional. É uma espécie de quebra-cabeça. De forma técnica, é feito um desenho com medidas reais da sua casa, com todos os ambientes e todos os móveis eletrodomésticos e eletrônicos importantes, para que todos saibam como a casa vai funcionar, onde será o lugar de cada coisa dentro dessa casa. Agora, voltando à cozinha, essa dica do layout é muito importante, porém não serão todas as pessoas que conseguirão ajustar esse ponto de uma forma simples e sem obras. Mesmo assim, é importante você saber qual seria o melhor posicionamento e a melhor distribuição dos móveis dentro da cozinha para você compreender o que pode estar errado e, quando puder, fazer esses ajustes necessários. Dentro da arquitetura de interior, existe uma regrinha em cozinha, sempre avaliando a questão ergonômica e o padrão dos movimentos dentro da cozinha. Então, como que isso funciona? O ideal é que você tenha sempre a distribuição neste formato. Então, o fogão ou cooktop do lado oposto da geladeira e a parte da cuba, a pia, sempre no centro. A geladeira sempre do outro lado do fogão. Independente do formato da sua cozinha, essa distribuição é importante para a praticidade. Ela vai acabar formando um triângulo de movimentos. E sempre deixe disponível espaços livres de bancada para apoiar facilmente os alimentos, de preferência ao lado de cada um desses equipamentos. E você pode estar se perguntando, ah, mas eu vi muitas cozinhas por aí com fogão ao lado da geladeira. Aqui em casa, inclusive, é assim. E funciona. Bom, essa distribuição não é adequada. E pode, inclusive, prejudicar o funcionamento da sua geladeira e aumentar a sua conta de energia devido ao calor causado pelo fogão ou cooktop ao lado desse refrigerador. Eu sei que em muitas situações, principalmente em casas de apartamentos pequenos, ou então em casas maiores, porém feitas sem um projeto de arquitetura ou com um projeto inadequado que não pensou na questão funcional e ergonômica, talvez você não tenha disponível essa configuração. E para resolver, teria que fazer uma reforma ou então mudar os móveis que já estão comprados. E realmente é uma dificuldade ajustar algo que já está pronto. Por isso eu falei para você não se preocupar. Se você tem uma configuração assim na sua cozinha e não pode fazer uma reforma agora, não se desespere. O importante é que agora você tenha essa informação e quando você tiver a disponibilidade, você já sabe o que precisa ser ajustado para a sua cozinha ficar ainda melhor. E se você morar de aluguel, se estiver pensando em construir ou comprar um imóvel, preste atenção na configuração da cozinha antes de entrar no imóvel novo ou de aprovar um projeto que te enviarem. Em algumas situações, dependendo de como for a sua casa e a sua cozinha, você consegue ajustar somente um dos equipamentos. Por exemplo, mudar a geladeira de lugar sem tanto transtorno. Se você conseguir mudar pelo menos um dos itens para o posicionamento correto ou pelo menos tirar a geladeira do lado do fogão, se esse for o seu caso, já vai te ajudar bastante. Mas avalie com o restante das dicas, veja se é possível ajustar algo na questão do layout e se não for, está tudo bem. Não se preocupe. Vamos se dar com essa melhor forma possível. E se você tiver uma distribuição incorreta, porém o fogão não está colado na geladeira, tem um espaço ali entre os dois, tem um móvel entre os dois, de forma que o calor do fogão não está chegando da geladeira, os seus problemas são muito menores e são mais aceitáveis também. Você não estará com o maior potencial da sua cozinha, mas ela vai funcionar também e está tudo bem. O pior cenário é realmente um equipamento encostado no outro por questões técnicas. E por que afinal essa é a regra? Bom, primeiro, essa não é uma regra absoluta, mas é a mais utilizada e a mais fácil para você fazer sem o estudo profissional e aprofundado do seu ambiente e das suas necessidades. Essa regra diminui muito as chances de erros e otimiza o seu trabalho dentro da cozinha, pois ela foi criada pensando na otimização e na eficiência do ambiente. Porém, existem algumas considerações e outras abordagens, como um, o tamanho do seu ambiente, principalmente em cozinhas com espaço bem reduzido. Pode ser necessário um ajuste e a regra pode não ser seguida, pensando sempre na melhor distribuição e funcionalidade do espaço. Dois, em casos onde você precisa de uma cozinha profissional ou com uma estética diferente, como é o caso de cozinhas industriais ou feitas para programas de TV ou de vídeos. Três, em cozinhas maiores, você pode criar zonas de trabalho como a área de preparação, de cozimento e de armazenamento, cada uma delas otimizada para a função. Quatro, o estilo de vida e as preferências pessoais, com uma cozinha extremamente minimalista ou uma que não será usada no dia a dia. E por que essa regra do triângulo foi criada? O triângulo de trabalho tem o objetivo de reduzir a distância e melhorar a eficiência entre as três áreas principais. Então, a geladeira, que é onde os alimentos são armazenados, a pia, onde os alimentos são preparados e lavados, e o fogão, onde os alimentos são cozidos. Na maioria dos casos, essa também é a ordem em que o trabalho acontece. Então, primeiro você pega água na geladeira, leva para a pia para lavar e preparar, e somente depois isso você vai chegar até o fogão. Além disso, tem a questão técnica e de segurança. Entre o calor do fogão e a necessidade de refrigeração da geladeira, esses equipamentos devem ter uma distância entre si para funcionarem adequadamente. Além disso, você possivelmente usará mais vezes a área da geladeira e da pia do que a área do fogão. Então, se o fogão estiver mais afastado e fora da área de transição entre a geladeira e a pia, será mais seguro, pois isso não corre o risco de bater em uma panela quente. E para concluir, o triângulo de trabalho diminui a necessidade de deslocamentos excessivos, economizando assim o seu tempo e o esforço durante as atividades na cozinha. E o que é importante avaliar no layout da sua cozinha? Além dos itens mencionados acima, você pode avaliar se tem algo que possa resolver o seu problema principal de layout. Então, faça uma avaliação durante uma ou duas semanas, veja se o seu movimento dentro da cozinha está sendo funcional, se tem alguma coisa te atrapalhando, se os equipamentos estão nas posições mais adequadas para as suas necessidades, se você tem espaços adequados para apoiar os alimentos, que está tirando da geladeira para apoiar durante a preparação dos alimentos e um espaço seguro para o fogão, de preferência que não exigem movimentos desnecessários, como vai e volta, ou uma volta sem necessidade para chegar de um ponto até o outro. Após entender onde está sendo o problema, podemos pensar em formas de resolver isso com métodos simples, como ver a possibilidade de mudar algum equipamento de lugar, a edição de uma bancada ou de uma ilha, ou então retirar alguma decoração, retirar algum móvel, um equipamento que possa estar posicionado sobre os balcões da cozinha e que possa estar te atrapalhando nessa funcionalidade. Em muitos casos, como soluções práticas, você pode resolver o problema sem maiores complicações. Eu abri um espaço para você me mandar as suas dúvidas e eu poderei te ajudar respondendo em vídeo aqui no canal. Para isso, você só precisa enviar a foto no seu ambiente e mandar a sua dúvida por e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui na tela para você. Em terceiro é a estética. Tanto em espaços pequenos como em espaços maiores, ter uma bancada sem interrupções, de parede a parede, por exemplo, sempre trará uma sensação de maior amplitude de organização e deixará um ambiente mais clean. Então, se você for escolher os móveis da sua cozinha, opte sempre pelos modelos embutidos, principalmente aqueles que ficarão acima ou no mesmo nível da bancada, como é o caso dos fogões. Muitas pessoas gostam de usar fogão até hoje e tudo bem, porém existem opções mais estéticas, como os fogões de embutir. Essas opções serão muito melhores, visualmente, do que os fogões convencionais e também não vai ficar nenhuma fresta em volta desses móveis e do eletrodoméstico. Mas se você optar por um cooktop, isso deixará o seu ambiente mais estético, pois aumentará a sensação de amplitude e trará um ar mais atual, mais renovado na sua decoração. Usando o cooktop, você precisa pensar em qual local você vai posicionar o forno. Existem opções para o forno, existem os fornos elétricos de apoio, que são similares ao microondas, e também existem os modelos de embutir, que podem ser embutidos abaixo do cooktop ou em espaços separados, o que é conhecido como a torre quente. Essa torre quente pode conter apenas o forno de embutir e o microondas de apoio dentro de um nicho ou ambos os eletrodomésticos embutidos. Em algumas situações, a torre quente vai ficar posicionada ao lado da geladeira. E falamos tanto sobre o triângulo, não é? Então, como que a torre quente pode estar ao lado da geladeira? Geralmente, essa posição acontece por uma questão de tamanho mesmo, estética, pois quando temos móveis sob medida ou móveis planejados, muitas vezes a geladeira é posicionada em uma espécie de nicho para deixá-la mais integrada com os móveis. E a torre quente tem um tamanho muito similar com o tamanho da geladeira. E posicionando esses elétrons lado a lado, principalmente em espaços reduzidos, temos um melhor aproveitamento do espaço e uma melhor percepção estética. E na questão funcional, não terá o mesmo problema do que o fogão ou o cooktop. Primeiro, pois geralmente não usamos o forno todos os dias. E em segundo lugar, porque o forno de embutir já é preparado para estar dentro do móvel, então ele não terá um calor significativo se instalado corretamente. O mesmo acontece com o micro-ondas de embutir. Porém, o micro-ondas de apoio, ele costuma esquentar mais caso você o use por muitos minutos sem interrupção. Por isso, é tão importante você manter uma área de respiro adequada em volta do micro-ondas de apoio. Você não deve tentar embutir um elétron que não foi feito para ser embutido. Então, respeitando os equipamentos e as formas de instalação definidas pelos fabricantes, você não terá problemas em ter a torre quente ao lado da geladeira. É muito importante você respeitar a área de respiro da geladeira também. Cada marca e modelo tem uma especificação diferente para essa área de respiro, que pode ser de 2 cm até 20 ou 25 cm. Isso estará descrito no manual do produto e é importante você verificar antes de comprar o equipamento e antes de definir qualquer imóvel sob medida, para garantir que existe esse espaço disponível no seu ambiente. Esteja sempre atento sobre isso, pois você pode perder a garantia do seu produto com uma instalação incorreta. Preste atenção com o estilo escolhido para a sua cozinha. Ela deve estar conversando bem com o restante da sua decoração, principalmente em cozinhas integradas com a sala ou com cozinhas que estão na porta de entrada. Você não precisa ter exatamente o mesmo estilo, mas as mesmas cores em todos os ambientes, até mesmo porque a cozinha acaba exigindo algumas exceções por causa dos eletrodomésticos, mas tenha um cuidado para o geral da cozinha estar pelo menos combinando com o geral dos demais ambientes. E o que isso significa na prática? Não é adequado do ponto de vista estético você misturar dois estilos de decorações dentro de uma mesma residência que não combinem entre si. Por exemplo, o estilo rústico na sala é um estilo totalmente moderno para a cozinha. São dois estilos que não têm nenhuma similaridade e eles não são felizes juntos. Você pode integrar dois estilos que combinem entre si, como o estilo rústico junto com o industrial, ou então o minimalismo junto com o estilo escandinavo. São estilos que conseguem andar juntos sem brigas. E sua casa estará esteticamente mais feliz. Em quarto lugar, então, os tamanhos. Tenha cuidado com os tamanhos eletrodomésticos e os demais equipamentos escolhidos na sua cozinha. As coisas precisam ter uma proporção adequada entre si e com espaço disponível no seu ambiente. Não faz sentido você comprar uma geladeira gigante, que vai ocupar metade do espaço da sua cozinha, e depois apertar todo o restante, pois não sobrou espaço, ou então comprar uma cuba dupla e depois não sobrar espaço de bancada para apoiar os alimentos. Veja e estude os tamanhos de tudo o que você precisar comprar ou de tudo o que você já possui antes de comprar qualquer item da sua cozinha. Veja se eles estão em proporções adequadas e, se necessário, escolha equipamentos e acessórios menores. Na hora de escolher os equipamentos eletrodomésticos maiores, leve em consideração manter os espaços livres adequados para o apoio dos alimentos e também da louça durante as preparações. Você precisa de espaço livre para eletrodomésticos menores, como liquidificador, batedeira, cafeteira. Lembre de tudo o que você precisa usar e dos espaços necessários antes de comprar qualquer equipamento grande. Assim, você conseguirá definir melhor os tamanhos e garantirá a praticidade da sua cozinha. Com essas dicas, o vídeo já merece seu like, não é? Então já aproveita e deixa aí. E agora eu vou te explicar sobre as alturas. A altura adequada para balcões e bancadas da cozinha pode variar dependendo de diferentes fatores, incluindo a estatura das pessoas que mais utilizam a cozinha. No entanto, existem algumas diretrizes gerais que podem ajudar a determinar a altura apropriada para esses elementos. A altura padrão para um balcão de preparação costuma variar entre 85 até 95 centímetros. Essa altura é projetada para proporcionar um local confortável para cortar, picar e preparar os alimentos. Dentro dos nossos projetos, eu costumo usar uma altura entre 92 e 95 centímetros. Essa altura costuma ser a mais confortável para a maioria das pessoas e utiliza uma altura menor somente se for uma necessidade dos moradores, após o estudo de ergonomia. Agora, para mesas de jantar, geralmente vocês encontrará para comprar já nas alturas padronizadas e corretas. Se você fizer uma mesa sob medida, utilize uma altura entre 75 até 80 centímetros. O que você precisa avaliar nessa questão é a combinação da mesa com a cadeira que você escolher. Então, avalia antes da compra como está sendo essa combinação e, se possível, teste antes da compra. Já na questão dos lugares da mesa, o diâmetro, a largura dela, vai depender do espaço que você tem disponível na sua casa e qual tamanho de formato ficará mais confortável para a circulação e o uso da mesa. Além, claro, das suas necessidades. Para isso, precisamos de um vídeo só sobre mesas. Então, comente aqui se você quer esse vídeo. Para uma bancada alta de refeições, aquela para usar banquetas, a altura adequada varia entre 1 metro e 1,10, mas também pode ter alguma variação dependendo da estatura das pessoas, da altura da banqueta e das necessidades de cada um. Para o armário da parte superior, principalmente se ele estiver na frente de uma área de trabalho, sobre uma bancada ou a pia, por exemplo, as medidas devem ser confortáveis, mesmo durante o uso do móvel inferior. É necessário deixar uma distância de, no mínimo, 45 entre a bancada da pia e o móvel aéreo, também sendo adequado deixar 60 centímetros entre esses dois móveis. Essa medida vai melhorar a sensação de quem estiver usando o espaço da pia. Esse móvel superior precisa ter uma profundidade menor do que a bancada de baixo, sendo adequado entre 30 a 40 centímetros de profundidade. Se você for comprar um móvel pronto ou fazer sua medida, avalie essas medidas. Por mais que a maioria dos móveis estejam dentro dos padrões, muitas vezes são usadas as medidas mínimas para a empresa ganhar um lucro maior sobre os produtos, já que gastará menos material. Porém, na maioria dos casos, a medida mínima não será adequada para você e a sua família. Então, teste antes, tire a medida de algum móvel que você já esteja usando e veja se está adequada para você. O problema das bancadas com a altura mínima é que você comece a sentir dores nas costas ou no pescoço ao passar um período relativo sobre ela. Isso significa que ela não está adequada para você. Em quinto lugar, a iluminação. A iluminação pode não parecer, mas a iluminação adequada é essencial para a cozinha. Você precisa dela para preparar os alimentos, para acompanhar a cor dos alimentos enquanto está cozinhando. Além disso, por ser um ambiente de trabalho, ter um espaço mal iluminado pode trazer desconforto visual ou falta de segurança nas atividades. Inclua uma boa iluminação geral em um tom neutro como o LED com temperatura de 4000K. E verifique se a sua cozinha está ficando com áreas de sombras, principalmente sobre a cuba e o fogão. Sobre a cuba, você pode incluir uma iluminação com uma fita LED, caso tenha um armário aéreo ou prateleira sobre essa cuba. Essa iluminação também pode ser na temperatura de 4000K. Caso você tenha a mesa na cozinha, também é importante ter uma iluminação adequada nesse espaço. Você pode colocar, então, um pendente para ter uma iluminação mais suave, porém que cumpra a função de tirar as sombras em cima da mesa. Me conta aqui nos comentários se você tem uma dica de algo que você fez e funcionou bem na sua cozinha para otimizar o espaço que eu não falei aqui nesse vídeo. Seu comentário vai ajudar muita gente também. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode usar essas informações. Eu espero que eu tenha tirado essas dúvidas. Ainda tem muito o que falarmos sobre cozinhas. Tem mais um vídeo vindo aí, então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por estar aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.